Mudança de comportamento é... Tem uma fase importante do Ira, que foi uma passagem entre o pós-punk e o mod. Entre o pós-punk, entre o experimentalismo, entre os ruídos, entre muita influência de uma música mais contemporânea da nossa época lá, com o mod que já era um olhar mais de referências dos anos 60. Então essa passagem também foi uma coisa que começou a entrar mais uma temática mais romântica nas minhas letras. Comecei a falar um pouco mais da minha vida pessoal, da vida sentimental. E aí existe sempre uma figura, principalmente nessa época, que é a minha namorada de adolescência. Então às vezes quando vinha uma dor, alguma coisa pra mim, um sofrimento, alguma perda, me vinha essa garota aí e eu fiz algumas músicas pra ela, mesmo depois de a gente ter terminado o namoro, anos depois, né? E essa música é uma delas, né? Que é aquela coisa daquela solidão que você tá e daquela saudade que você tem de um tempo não tão distante assim, mas que você era muito feliz, né? E aqui estou eu sozinho com o tempo, o tempo que você me pediu. Isso é um orgulho do passado, um presente pra você. Aquele orgulho, né? Que você tem de não voltar, de não procurar a pessoa, né? Porque ela pediu um tempo, então aquilo foi tão doído, né? Que tem um orgulho próprio que você fala, não, eu não vou dar o braço a torcer, né? Aí você não dá o braço a torcer, mas você faz uma música. Uma delicada lembrança Lembranças todas, né? Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte São os versos que eu gosto muito também Solidão me deixe forte Talvez resolva os meus problemas Eu morreria por você Na guerra ou na paz Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Essa música foi legal Porque ela tem, ao mesmo tempo que ela Mostra essa mudança, né? Essa mudança de comportamento, né? De um ira mais Mais sisudo pra um ira mais romântico, né? Coincide também com essa passagem Com essa transformação da banda também Com mudança de integrantes, né? A entrada do André Jung E o Ricardo Gaspa E o André foi um cara importante Como eu já disse num programa já Que ele fez a ponte do ira com a gravadora Até 1985 O ira assinou em 82 Com a gravadora Eu nunca tinha pisado dentro da gravadora Não conhecia nome de ninguém Não sabia nada O André era um cara que já tinha experiência Dos titãs, né? A gente se aproximou do Pena Do Peninha Smith E o Peninha foi na casa do André A gente teve uma reunião E começamos a conversar sobre o disco E sobre o nome do disco, né? Com a entrada de dois novos integrantes na banda Com a ideia da exclamação no nome também Que até então o ira não tinha exclamação Com essa temática mais voltada Pra uma coisa mais romântica Que teve nesse disco Que esse era um nome perfeito pro disco Mudança de comportamento Que por coincidência Um cara que é um ídolo meu Que é o Paul Weller Tinha um disco na época Chamado My Ever Changed Mood Que é toda a minha mudança de comportamento Então é uma época Que a gente achava legal essas coisas, sabe? Eu acho que hoje em dia falaram Ah não, puta Vai aparecer Os caras vão achar que a gente tá plagiando Mas não, né? Falaram assim Nossa, olha que legal Também eles pensaram desse jeito e tal, né? Aí foi um nome muito bom, né? Ô cachorro Mia, você tem a manha, hein? Mia Você quer dizer alguma coisa? Ô Mia Ela fica passeando, passeando e pum, dá uma batida Essa música também tem essa coisa legal dessa divisão de vozes, né? Com o Nasi cantando Eu fazendo uma parte, ele respondendo Como isso tem Envelheço na Cidade Como tem no Dia Semana e o Mês Tem algumas músicas aí do Ira Mês Másươi Então come o Nasi nem o dia Eu acho que já é pra você